A AACD realizou só no ano passado mais de 8 mil cirurgias, 8 mil cirurgias ortopédicas, que são, em sua maioria, muito caras, como eu falei agora há pouco. É muito dinheiro para se fazer tudo isso. Assim, para alguns pacientes da AACD, elas foram realizadas de forma totalmente gratuitas. Você sabia disso? E são as suas doações que permitem que a AACD atenda cada vez mais gente. E realize cada vez mais sonhos. Então, ligue agora, gente, e doe. O Raulzinho sabe o número de core. Ele estava aqui falando para vocês, passando os números. E eu repito, 0500-123-4505 para doar 5 reais. Feliz Teleton para todos vocês. Um abraço para todos que estão em casa, pegando o telefone e doando. Levando o pauzinho, a Nina e a Epinha para casa. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Vai com Deus.